E você, hein, Selena? O que você entende de lealdade? Me prometeu que ia se afastar do meu marido, que ia ficar longe dele. E tá aí de romance com o meu marido! Deus, Amanda, você só pode ser muito cínica. Ou então, louca, você sabe que o Chico não é mais o seu marido. Ele se cansou de você, das suas chantagem. E pode acreditar que não é porque você é inválida desse jeito que você... Quem disse que eu sou inválida? Hã? Se esse lugar não fosse assim, tão acanhado, eu até ensaiaria uns passinhos de dança, sabe assim? Selena! Tá vendo, minha cara, Selena? Você foi a primeira a ficar sabendo, além do médico, que continuou o trabalho. O trabalho que eu já tinha começado no meu quarto sozinha. Há quanto tempo, Amanda? Há quanto tempo você tá andando? Ah, antes da viagem eu já tava andando. Mas assim, eu só andava da janela pra cama. Da cama pra janela, essas coisas. Você fez isso tudo sozinho? Ou você nunca foi paralítica? Ah, peraí também, né? Não dava pra eu enganar o hospital inteiro. Eu ouvi o que os médicos tinham dito lá do meu caso e aí quando eu voltei pra casa eu comecei a me exercitar. E agora com a viagem eu conheci um especialista de verdade, não esse médico aqui provinciano que a gente tem. E aí ele continuou o trabalho e ele ficou muito impressionado com a minha autofisioterapia, sabe? E aí, ele continuou, hein? Eu fiquei nossa, Helena. Eu não sou muito esperta, hein? É espertíssima. É um fenômeno, um gênio. Nossa. Mas como o seu vocabulário melhorou... O que é? Você tá lendo aqui na cadeia? Eu também tenho uma surpresa pra você, Amanda. Surpresa? Que legal! Olha que coisa bonita! Duas irmãs trocando surpresas? Pois é. O seu amigo Ezequiel, ele foi preso. Hum. Quando? Hoje. E tá sendo levado pra Campo Lindo pelo Chico e pelo Azevedo. Você deve tá louca pra saber como foi, né, Amanda? Eu te conto. Mas senta, porque eu acho que você tá destreinada e pode ficar muito cansada. Ih, mas vamos parar com essa cara de bode, vai, gente. Vocês estão pensando o quê? Farta pouco tempo pro casório? Um tantão de coisa pra arrumar e vocês ficam os dois aí, os dois empacados? Assim é que a festa não sai, mano. Ô, pai, você diz aí pra minha noiva que se ela desistir de chamar o tal Galinho Garinzé pra ser padrinho dela, eu desisto de chamar a Selena pra ser minha madrinha. Mas só que ela tem que roer a corda primeiro. Será que o seu filho sabe, seu Epaminondas, que os cavaleiros sempre devem ceder a vez às damas? Hã? Ele é que tem que ceder primeiro! Mas, 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 minha filha, ele já falou que cede! Falou nada! Falou nada! Ele acha que eu devo ceder primeiro, entendeu, seu Epaminondas? Bom, na verdade, ele não sabe nada de regras de etiqueta, não é mesmo? Ele não sabe nem como se deve tratar uma verdadeira dama! Ah, diacho! Ô, pai, por favor! O senhor sabe, pai, que eu tenho feito tudo certinho conforme manda as etiquetas. Agora, pelo amor de Deus, pai, eu tenho que engolir esse Galinho Garinzé? Ah, não, pai! Por favor! Eu me recuso! E aí, e aí, nisso, faz muito bem! Aí, você faz muito bem! Aliás, já devia ter recusado muita coisa antes, né? Ah, quer dizer que os dois estão contra mim, é isso mesmo? Pois vocês fiquem sabendo que se o Jorginho não ceder, eu não caso, ouviu bem? Eu não caso de jeito nenhum! Eu me recuso a ser mulher de um homem que não sabe ser um verdadeiro cavalheiro! Pois então, Amanda, eu acho melhor você se sentar se você não quiser que o Chico descubra a parte da verdade. Ele deve estar chegando aí, daqui a pouquinho. Você está me ameaçando, tá? Você acha que eu tenho medo? Acho. Acho que você tem medo, sim. Do desprezo do Chico quando descobri a verdade inteirinha. De quem você é. Quem você sempre foi. O que você pensa que é pra falar comigo nesse tom, hein? Uma roceirinha ignorante que você é. Que está se achando um pouquinho melhor do que a dor aprendendo a falar. Eu não sou mais uma roceirinha ignorante, Amanda. E eu acho que eu provei isso com cortume. Amanda, em pouco tempo, em semanas, eu fiz muito mais do que você em anos. E você fazendo esse numerozinho de mulher de negócios competente, mais uma das suas mentiras, Amanda.